Eu posso me mover, eu posso falar, eu posso andar E eu ando pela pequena casa no topo da colina Sinto o vento gelado a tocar o meu cabelo E arrepio a correr por minha pele Quando eu espio vazio por cima de meu ombro Eu sei que ele tá lá, a me observar O marionetista, controlando cada passo que eu dou Eu tenho os fios dele em mim Eu sinto a sua raiva Quando ele me puxa em direção a algum objeto Eu sei que eu logo serei Um menino de verdade Eu sei que ele tá lá, eu sei que ele tá lá Eu sei que ele tá lá, eu sei que ele tá lá Eu sei que ele tá lá, eu sei que ele tá lá